No meio da mata virgem, ouvi um zum zum zum, ruídos em folhas secas, pertinho do Urucum. Nas margens do grande rio, guarda feita pelos mutuns, misturado com grito forte, cantava o Irapuru. Quando os caboclos apanham folhas da jurema, os pretos velhos trazem Arruda e Guiné. Mas eles vêm trabalhar nesta Aruanda, com a proteção da banda e do meu pai Oxalá. No meio da mata virgem, ouvi um zum zum zum. Ruídos em folhas secas, pertinho do Urucum. Nas margens do grande rio, guarda feita pelos mutuns, misturado com grito forte, cantava o Irapuru. Quando os caboclos apanham folhas da jurema, os pretos velhos trazem Arruda e Guiné. Mas eles vêm trabalhar nesta Aruanda, com a proteção da banda e do meu pai Oxalá. Mas eles vêm trabalhar nesta Aruanda, com a proteção da banda e do meu pai Oxalá. Mas eles vêm trabalhar nesta Aruanda, com a proteção da banda e do meu pai Oxalá. Mas eles vêm trabalhar nesta Aruanda, com a proteção da banda e do meu pai Oxalá.